A cidade está segura. Aqueles que fugiram estão sendo caçados. E aqueles que foram tolos e permaneceram foram executados. Você viu tudo o que eu realizei? A guerra acabou. E nós perdemos. Nossos números vão continuar caindo. Não podemos mais nos proteger, muito menos os sobreviventes. Nós sabemos o que tem de ser feito. Chegar juntinho no Gal. Meteram uma bala na testa dele. E talvez bater um Sanduba. Um ataque seria destinado ao fracasso. Não vai ter volta. Vale a pena. Se os cavais querem guerra, dê guerra a eles. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gal. E a sua luz é minha. Abertura Bom demais. Alguém quer um abraço? Sem abraço.